Dois jovens foram presos suspeitos de tráfico de drogas no bairro Bromélias, hein, Timóteo? Aí, ó. Com eles, a polícia encontrou drogas, celulares e dinheiro. O Guimarães está chegando com os detalhes aqui, Marcos, por favor. Pois é, Nico. A polícia militar estava fazendo patrulhamento no bairro Bromélias quando abordaram dois jovens, um de 19 e um de 21 anos. Com um deles, os policiais não encontraram nada. Mas já com o outro, Nico, havia dinheiro dentro do bolso, né? Aproximadamente 330 reais e além de uma pequena porção de rachixe. Os policiais, então, foram até a casa desse rapaz, foram até a casa da mãe dele. Ela autorizou a entrada dos militares e aí, vistoriando lá, eles encontraram dentro do guarda-roupa uma caixa de uísque. Só que dentro dessa caixa não havia garrafa de uísque, havia rachixe, viu? Portanto, os policiais conseguiram apreender 10 barras de rachixe, né? Essa droga, Nico, que tem o THC, né? Que é essa substância psicoativa da folha de cannabis, né? Que é de 14%, enquanto a maconha é apenas 4%. Então, ela é muito mais forte, né? A substância é muito mais forte do que a maconha. Portanto, ela também é mais cara no mercado. Mas aí, a polícia conseguiu desarticular esse esquema aí de tráfico de drogas, apreender esse material e, claro, esses dois jovens foram conduzidos para a delegacia, Nico. É, que coisa, né? É juventude, né? Envolvida com esses trens errados, né? E não dá em nada, né? É, a pessoa acha que vai ser feliz o resto da vida com isso aí. É uma alegria momentânea. Daqui a pouco aí, tá preso. Vai ficar todo enrolado agora respondendo para o tráfico de drogas. Obrigado ao Marcos Guimarães, paz e juízo para esse povo de Timóteo aí, Guimarães, sua terra.